Livro a Ilíada de Homero, Canto XXIII. Deste modo choravam por toda a cidade. Porém os aqueus, assim que chegaram às naus e ao eles ponto, dispersaram-se e cada um foi para sua nau. Mas Aquiles não permitiu que se dispersassem os mermidões, mas assim disse entre os seus companheiros, amigos de combater. Ó mermidões de rápidos poldros, meus fiéis companheiros, não soltemos ainda dos carros os cavalos de casco não fendido, mas com os próprios cavalos e com carros nos aproximemos para lamentarmos Pátroculo, pois essa é a honra devida aos mortos. Depois que tivermos-nos saciado do triste pranto, soltaremos os cavalos e aqui todos jantaremos. Assim disse, e eles lamentaram-se juntos, liderados por Aquiles. Três vezes em torno do morto conduziram os corcéis de belas crinas, carpindo, e entre eles Tetes lhes despertou o desejo de chorar. Umedeceram-se as areias, umedeceram-se as armas dos homens com lágrimas, pois grande congeminador de debandadas era Pátroculo, de quem agora sentiam tantas saudades. E entre eles foi o Pelida que iniciou o lamento violento, pousando as mãos assassinas no peito do companheiro. Saúdo-te, ó Pátroculo, também agora na mansão de Hades. Todas as coisas eu cumpro que antes te prometi. Arrastei para Caetor, para os cães o comerem cru, e na tua pira funerária cortarei as gargantas de doze gloriosos filhos dos troianos, irado porque foste chacinado. Assim disse, e para o divino Heitor planejou o ato sem vergonha, estatelando-o de cara para baixo na poeira à frente do esquífido falecido. E cada um deles despiu as armas resplandecentes de bronze e soltaram os cavalos de sonorosos relinchos. Depois se sentaram junto da naldo veloz e ácida. Multidão incontável, ele preparou-lhes a refeição fúnebre. E muitos bois lustrosos mugiram de volta da lâmina de ferro ao serem abatidos. Muitas ovelhas e cabras balidoras, muitos porcos de brancas presas, ricos em gordura. Foram chamuscados na chama de Hefesto. Por todo o lado em torno do morto era tanto sangue que podia ser apanhado a taça. Depois os reis dos aqueus levaram o soberano pilida de pés velozes até ao divino Agamemnon. Com afinco o tinham convencido. Tão irado ele estava pelo companheiro. Quando chegaram à tenda de Agamemnon, logo ordenaram aos arautos de voz penetrante que pusessem ao lume uma grande trípode, na esperança de convencerem o pilida a lavar do corpo o sangue e a sujidade. Mas ele recusou-se terminantemente e jurou este juramento. Por Zeus, que é o mais excelso e melhor dos deuses, não é lícito que a água do banho chegue à minha cabeça, antes de ter posto o pátroculo na pira, de ter-lhe elevado um túmulo e de ter-lhe cortado o meu cabelo, visto que outro luto como este não sobrevirá ao meu coração, enquanto for vivo. Por agora entreguemo-nos ao banquete odioso. Mas ao nascer da aurora, ó soberano Agamemnon, manda que se traga lenha e se prepare tudo a que o morto tem direito, na altura em que parte para a escuridão sombria, de modo a que o possa consumir o fogo indefectível, depressa e para longe da nossa vista, para que o povo volte aos trabalhos. Assim falou, e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram-lhe. Com urgência, cada um preparou a sua refeição, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, cada homem foi para a sua tenda descansar. Mas junto da orla do mar marulhante estava Aquiles deitado, gemendo profundamente no meio dos numerosos mirmidões em espaço aberto, onde as ondas rebentavam na praia. Mas quando sobreveio o sono que, suavemente derramado à volta dele, lhe deslaçou as angústias do espírito, pois moídos estavam os membros de perseguir Heitor até Troia Ventosa, aproximou-se a alma do infeliz Pátroclo, em tudo semelhante a ele na altura e nos lindos olhos e na voz, e era a mesma roupa que vestia no corpo. Postou-se junto à cabeça de Aquiles e assim lhe disse, Tu dormes, ó Aquiles, e já te esqueceste de mim. Enquanto era vivo não me descuraste, só agora que estou morto. Sepulta-me depressa, para que eu transponha os portões de Hades. A distância me mantém afastado às almas, fantasmas dos mortos, não deixam que a elas eu me junte na outra margem do rio. Em vão estou a vaguear pela mansão de amplos portões de Hades. Dá-me a tua mão, com lágrimas te suplico, pois nunca mais voltarei do Hades, após me ter desdado o fogo que me é devido. Vivos nunca mais nos sentaremos longe dos queridos companheiros a tomar decisões sozinhos, pois o destino odioso me devorou, ainda que fosse o destino que me cabia desde que nasci. Também para ti próprio, ó Aquiles semelhante aos deuses, está destinado que morras sob a muralha dos ricos troianos. E outra coisa te direi e pedirei, na esperança de que obedeças. Não ponhas os meus ossos longe dos teus, ó Aquiles, mas juntos, já que fomos criados em vosso palácio, quando Menécio me trouxe, criança ainda, de opunte para a vossa terra, por causa de um homicídio funesto, naquele dia em que matei o filho de Anfidamante, na minha estultícia, sem querer, irado no jogo dos dados. Foi então que me acolheu em sua casa o cavaleiro Peleu, e me criou com todo o carinho, e me nomeou teu escudeiro. Que os ossos de nós dois uma só urna acolha, dourada e de asa dupla, que te deu tua excelsa mãe. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Por que razão, ó cabeça amada, aqui te dirigiste, e por que me recomendas cada uma dessas coisas? Tudo farei, e obedecerei como tu ordenas. Mas aproxima-te de mim, embora por pouco tempo, abracemo-nos um ao outro no prazer do triste pranto. Assim falando, estendeu os seus braços, mas não logrou agarrá-lo. Como um sopro de fumo, o fantasma partiu para debaixo da terra, balbuciando. Espantado se levantou Aquiles, e batendo as mãos, proferiu esta palavra lastimosa. Ah, é verdade que até na mansão de Hades subsiste uma alma e um fantasma, embora sem vitalidade alguma, pois toda noite a alma do desgraçado Pátroclo esteve junto de mim, chorando e lamentando-se. Sobre cada coisa me deu recomendações, assombrosamente a ele se assemelhando. Assim falou, e neles todos despertou o desejo de chorar. Surgiu a aurora de rosa e os dedos enquanto eles carpiam em volta do pobre cadáver. Então o poderoso Agamemnon ordenou que mulas e homens fossem buscar lenha, saindo de todas as tendas, e um homem valente os vigiou, Meriunes, escudeiro do amavioso e Domeneu. Partiram levando nas mãos machados rachadores de lenha e cordas bem torcidas. À frente deles foram as mulas. Muitas subidas, descidas, desvios e atalhos comportou o caminho. Mas quando chegaram as faldas doída de muitas fontes, logo em seguida com o bronze de longa lâmina cortaram carvalhos de alta copa, e as árvores com grande estrondo iam tombando. Depois os aqueus fenderam os troncos e ataram-nos atrás das mulas. E estas com as patas sulcavam a terra, apressando-se rumo à planície pelo denso matagal. Todos os lenhadores carregaram achas, pois assim ordenara Meriunes, escudeiro do amavioso e Domeneu. Na praia as depuseram, cada um à sua vez, lá onde para Pátroclo e para si próprio planejava Aquiles um grande túmulo. Depois que depuseram por toda a parte a lenha incontável, ali se sentaram, permanecendo todos juntos. E Aquiles ordenou imediatamente aos mirmidões amigos de combater que se singissem de bronze, e a cada um que atrelasse ao carro seus cavalos. Levantaram-se e envergaram as armas e subiram para os carros, guerreiros e aurigas. À frente foram os cavaleiros, depois uma nuvem de peões, incontáveis, no meio levaram Pátroclo seus companheiros. Cobriram, como se de veste se tratasse, todo o corpo com seus cabelos cortados. O divino Aquiles segurava a cabeça, chorando. Era irrepreensível o amigo que mandava para o Hades. Quando chegaram ao local que lhes indicara Aquiles, depuseram o morto e logo providenciaram lenha abundante. Foi então que pensou outra coisa o divino Aquiles de pés velozes. Pôs-se de pé, afastado da pira, e cortou uma loira madeixa, cujo comprimento ele mantinha prometido ao rio Esperqueio. Entristecido assim disse, fitando o mar cor de vinho. Esperqueio, em vão te prometeu o meu pai Peleu que quando eu regressasse à amada terra pátria para te cortaria o meu cabelo, oferecendo uma sacra hecatombe, e que lá eu sacrificaria cinquenta carneiros imaculados nas tuas águas, lá onde tens teu domínio e teu fragrante altar. Assim prometeu o ancião, mas tu não fizeste cumprir a sua tensão. Agora, visto que já não regressarei à amada terra pátria, oferecerei ao herói pátroculo esta madeixa para o acompanhar. Assim dizendo, pôs a madeixa nas mãos do companheiro amado, e em todos despertou o desejo de chorar, e a luz do sol ter-se-ia posto sobre o seu pranto, se de Agamemnon não tivesse se aproximado aqui lhes e dito. Atrida, é as tuas palavras que a hoste dos aqueus sobretudo obedece. É possível chegar-se à saciedade do pranto, mas por agora manda-os embora da pira e diz-lhes que preparem a refeição. Quanto às coisas presentes, incumbirão a nós, que mais próximos éramos do morto. Conosco fiquem os regentes. Depois que isso ouviu Agamemnon soberano dos homens, logo dispersou a hoste pelas naus bem niveladas, porém os que eram mais próximos ficaram e amontoaram a lenha. Fizeram uma pira de cem pés em cada direção, e no topo da pira colocaram o morto, enlutados no coração. Muitas ovelhas robustas e bois de passo cambaleantes folaram e prepararam a frente da pira, e dos animais todos tirou a gordura e com ela envolveu o morto o magnânimo Aquiles, dos pés à cabeça, e em volta dele pôs as carcaças esfoladas. Por cima colocou jarros de asa dupla de mel e azeite, reclinando-os contra o esquife. Quatro cavalos de altos pescoços ganindo e gemendo, ele atirou de pressa sobre a pira, nove cães tinha pátroclo, que comiam sob a sua mesa. A dois destes Aquiles cortou a garganta e atirou-o sobre a pira, e doze nobres filhos dos magnânimos troianos ele degolou com o bronze, pois pusera no espírito trabalhos ruins. Lançou a força férrea do fogo, para que lavrasse, e em seguida chorou e chamou o amigo amado pelo nome. Saúdo-te, ó pátroclo, também agora na mansão de Hades. Todas as coisas eu cumpro que antes te prometi, doze nobres filhos dos magnânimos troianos, contigo a todos o fogo devorará. Porém não darei Heitor Priâmida ao fogo para ser comido, mas sim aos cães. Assim falou com ameaças. Só que com Heitor não se afadigavam os cães, pois afastava-os a filha de Zeus, Afrodite, de dia e de noite, ungindo-o com óleo de rosas ambrosial, para que Aquiles não o lacerasse quando o arrastava. E por cima dele trouxe uma nuvem escura febo-apolo, do céu para a planície, e cobriu todo o terreno onde jazia o cadáver, para que antes do tempo a força do sol não mirrasse a carne nos seus músculos e membros. Todavia, a pira de pátroclo morto não pegava fogo. Foi então que pensou outra coisa o divino Aquiles de pés velozes. Afastou-se da pira e rezou aos dois ventos, ao Bórias e ao Zéfiro, e prometeu-lhes belas oferendas. Vertendo muitas libações de uma taça dourada, implorou-lhes que viessem, para que depressa os cadáveres ardessem com fogo e a lenha se apressasse a atiar-se. Imediatamente ouviu íris a sua prece, e foi logo transmitir aos ventos a mensagem. Ora, os ventos banqueteavam-se todos juntos na casa do Zéfiro de rajadas ferozes. Íris estacou na corrida na soleira de pedra, e eles, assim que a viram com os olhos, levantaram-se todos e cada um chamou-á para junto de si. Mas ela recusou-se a sentar-se e proferiu estas palavras. Não posso sentar-me, pois regressarei às correntes do oceano, à terra dos etíopes, onde eles estão oferecendo hecatombes aos imortais, para que também participe do festim sagrado. Mas aqui lhes pede ao Bóreas e ao Zéfiro guinchante que venham e promete-lhes belas oferendas, para que inciteis a pira arder, na qual jazpátroculo, por quem todos os aqueus choram. Tendo assim falado, partiu, e os ventos levantaram-se com eco sobrenatural, empurrando as nuvens à sua frente. Depressa chegaram ao mar para nele soprarem, e a onda ergueu-se sob o sopro guinchante. Chegaram à Troia de férteis sulcos e caíram sobre a pira. Alto bramiu o fogo sobrenatural. Toda a noite impeliram ao mesmo tempo a chama da pira, soprando com voz aguda, e toda a noite o veloz Aquiles de uma cratera dourada, segurando uma taça de asa dupla, tirava vinho e derramava-o no chão, umedecendo a terra, e chamava pela alma do infeliz pátroculo. Tal como chora o pai ao cremar os ossos do filho que casara pouco e que, morrendo, enlutou os pobres pais, assim Aquiles chorava ao cremar os ossos do companheiro, passando à frente da pira com passo pesado, gemendo sem parar. Quando a estrela da manhã surgiu para anunciar a luz à terra, estrela atrás da qual vem a aurora de manto de açafrão espalhar-se sobre o mar, esmoreceu o fogo e pararam as labaredas. Os ventos voltaram de novo para a sua morada, sobre o mar da Trácia, que bramiu com ondulação inchada. Foi então que o pilida se afastou da pira funerária e deitou-se, exausto, sobre ele saltou um sono suave. Mas os que estavam com os Atridas reuniram-se todos, o barulho e estrépito que faziam ao aproximarem-se acordaram-no. Aquiles sentou-se direito e dirigiu-lhes estas palavras. Atrida e vós outros, demais regentes de todos os aqueus, primeiro apagai toda a pira com vinho frisante, onde chegou a força do fogo. Em seguida recolhamos os ossos de Pátroclo, filho de Hermenécio, separando-os bem dos outros, são fáceis de reconhecer, pois ele jazia no meio da pira, enquanto os outros foram cremados à parte, no rebordo, tanto cavalos como homens. Coloquemos os ossos numa urna dourada com dupla camada de gordura, até que eu próprio me veja escondido no Hades. Não vos digo para vos esforçar-des com um túmulo enorme, apenas o que for decente. Mas depois fazei, ó Aqueus, um túmulo amplo e elevado, vós que depois de mim ficareis no meio das naus de muitos remos. Assim falou, e eles obedeceram a upilida de pés velozes. Primeiro apagaram a pira fúnebre com vinho frisante, onde chegará a força do fogo e a cinza era profunda. Chorando, recolheram os ossos do brando companheiro para uma urna dourada com dupla camada de gordura, colocaram-na na tenda e cobriram-na com um pano de linho. Depois delinearam o diâmetro do túmulo e lançaram os alicerces em torno da pira, amontoaram seguidamente a terra e, após terem feito o túmulo, regressaram. Porém Aquiles reteve ali o povo e felou sentarem-se em ampla reunião. Das Naus trouxe prêmios, caldeirões e trípodes, cavalos e mulas, e robusto gado bovino, mulheres de belas cinturas e o ferro cinzento. Para os céleres aurigas colocou o primeiro gloriosos prêmios. Uma mulher para levarem, conhecedora de irrepreensíveis lavores, e uma trípode de orelhas com capacidade para vinte e duas medidas, para quem fosse o primeiro. Para o segundo colocou uma égua de seis anos, indomada, que estava para parir uma mula. Para o terceiro colocou um caldeirão, intocado pelo fogo, belo. Com capacidade para quatro medidas, ainda branco, para o quarto colocou dois talentos de ouro, e para o quinto uma urna de asa, dupla, intocada pelo fogo. Depois pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos. Atrida e demais aqueus de belas cnêmedes, estes prêmios jazem para os aurigas no sertame. Se em honra de outro nós aqueus competíssemos, de certo seria eu a levar o primeiro prêmio para a minha tenda. Pois vós sabéis como os meus cavalos sobrelevam em excelência, visto que são imortais e foi Poseidon que os ofereceu a meu pai, Peleu, depois ele a mim os deu. Mas abstermiei, assim como meus cavalos de casco não fendido, pois eles perderam a glória valente do seu cocheiro, tão bondoso, que a miúde lhes vertia o líquido azeite nas crinas, depois de os ter lavado com água clara. Por causa dele estão eles ali entristecidos e as crinas arrastam no chão, ambos estão ali tristes no coração. Mas vós, os outros, preparai-vos em todo o exército, todo aquele que dos aqueus confiar nos seus cavalos e no carro articulado. Assim disse o Pelida e espevitaram-se os céleres aurigas. De longe o primeiro a levantar-se foi o soberano Eumelo, filho amado de Admeto, homem esperto na equitação. A seguir levantou-se o Tidida, o poçante de Omédes, que conduzia sob o jugo os cavalos de Troas, que antes ele arrebatara Enéas, embora Enéas arrebatasse Apolo. A seguir levantou-se o Atrida, o loiro menelau criado por Zeus, que conduzia sob o jugo cavalos velozes, Eta, égua de Agamemnon, e o seu próprio cavalo, Podargo. A égua fora oferecida a Agamemnon pelo filho de Anquices, Equepolo, para que ele não viesse para Ilion Ventosa, mas ficasse antes em casa, gozando o prazer. Pois dera-lhes de Zeus uma grande fortuna e vivia na ampla Sicion. Esta era a égua que menelau conduzia, ávida de correr. Em quarto lugar preparou o antíloco seus corcéis de belas crinas, filho glorioso de Nestor, soberano de sublime coração, filho de Neleu. Nascidos em Pilos, eram os cavalos de céleres patas que puxavam o carro. Junto dele chegou seu pai para o aconselhar como homem sensato para outro avisado. Antíloco, embora na verdade sejas ainda jovem, estimaram-te Zeus e Poseidon e ensinaram-te toda a arte da equitação. Por isso dar-te lições é coisa de que não precisas. Sabes bem como contornar o poste, só que teus cavalos são os mais lentos na corrida. Por isso antevejo apuros. Os cavalos dos outros são mais rápidos, mas os concorrentes não sabem congeminar melhores expedientes que os teus. Ora então, meu querido, lança no espírito a argúcia toda, para que não te fujam os prêmios. Pela argúcia é melhor o lenhador do que pela força. É pela argúcia que o timoneiro no mar cor de vinho mantém direita a nau veloz assolada pelos ventos, e pela argúcia um auriga sobreleva a outro auriga. Outro homem, confiante nos cavalos e no carro, muito serpenteia à toa para um lado e para o outro e seus cavalos vagueiam no curso e não os controla. Mas aquele que tem mente arguta, embora conduza cavalos piores, fita sempre o poste e vira quando está perto. Nem descura como ao princípio deve segurar as rédeas de couro bovino, mas segura as, atinado, e observa o concorrente da frente. Agora falar-te-ei de um sinal claro, que não te passará despercebido. Há um tronco de madeira, que se eleva uma braça acima do chão, de carvalho ou de pinho. Não apodrece devido à chuva e de cada lado estão encostadas duas brancas pedras na junção do curso, e a pista hipodromica é lisa em volta. Porventura será o túmulo de um homem há muito falecido, ou então trata-se do poste das corridas de homens antigos, mas agora escolheu como poste o divino Aquiles de pés velozes. Aproximando-te de perto, conduz o carro e os cavalos, mas pela tua parte inclina-te no carro bem entrançado para a esquerda da parelha. Ao cavalo do lado direito aplica-o a cicate, chamando por ele, dá-lhe bastante rédea das tuas mãos. Mas deixa que o cavalo do lado esquerdo se aproxime do poste, a ponto de parecer que nele o cubo da roda bem fabricada está quase a roçar. Mas evita tocares na pedra, para que não firas os cavalos e destruas o carro. Isso seria uma alegria para os outros, mas uma humilhação para ti próprio. Pois bem, meu querido, ser prudente e atinado. É que se, ao passares o poste, fores à frente dos outros, não haverá ninguém que te alcançará acelerando nem ultrapassará, nem que conduzisse em tua perseguição o divino Arion, cavalo veloz de Adrasto, que é de raça divina, ou então os cavalos de Laomedonte, nobre raça desta terra. Assim falando, Nestor, filho de Neleu, sentou-se de novo no seu lugar, depois que explicará ao filho os limites de cada coisa. Também Meriones, o quinto, preparou seus cavalos de belas crinas, e depois montaram nos carros e atiraram as sortes. Agitou Asaquiles, e para fora saltou a sorte de Antíloco, filho de Nestor. depois dele calhou o lugar ao forte Eomelo, e junto dele o Atrida, o famoso lanceiro Menelau, e junto dele a Meriones calhou o lugar. Por fim o Tidida, embora o melhor, recebeu o lugar para conduzir os cavalos. Tomaram seus lugares em fila, e Aquiles indicou-lhes o poste lá longe na lisa planície. Como árbitro de linha ali colocou o divino Fênix, seguidor de seu pai, para que vigiasse a corrida e sobre ela se pronunciasse com verdade. Foi então que sobre os cavalos ergueram todos juntos os chicotes e lhes bateram com as rédeas, dirigindo-lhes palavras afincadamente. E logo se precipitaram sobre a planície, para longe das naus rapidamente. Debaixo dos peitos a poeira levantava-se e ficava no ar como nuvem ou procela. E as crinas dos cavalos eram atiradas para trás pelo sopro do vento. Os carros tanto seguiam por cima da terra provedora de dons como de vez em quando saltavam alto. Os aurigas permaneciam nos carros e o coração de cada um palpitava, ávidos como estavam de vitória. Cada um chamava pelos seus cavalos, que voavam pela planície cobertos de pó. hora quando os céleres corcéis estavam cumprindo a parte final da trajetória, já em direção ao mar cinzento, foi então que o bril de cada um se revelou e a corrida puxou pelos cavalos. Depressa se destacaram à frente as éguas velozes do filho de Férez, e a seguir a esta se destacaram os garanhões de Diomedes, da raça de Trós, que não estavam muito para trás, mas muito perto, continuamente pareciam querer subir para o carro de Eumelo, cujas costas e largos ombros eles aqueciam com seu bafo, pois por cima dele inclinavam as cabeças enquanto voavam. E agora teria o Tidida passado à frente ou deixado um desfecho ambivalente, se contra ele não se tivesse encolerizado Febo Apolo, que lhe fez saltar das mãos o chicote luzente. Dos olhos de Diomedes brotaram lágrimas de raiva, porquanto via as éguas avançarem muito mais depressa, estando seus cavalos prejudicados, porque corriam sem a cicate. Mas não passou despercebido a Atena que Apolo defraudava o Tidida, e lançou-se rapidamente atrás do pastor do povo. Deu-lhe o chicote e nos cavalos insuflou a força. Irada foi então a deusa atrás do carro do filho de Admeto e partiu-lhe o jugo dos corcéis. As éguas corriam à toa pela pista e a vara soltou-se por terra. Ele próprio foi projetado do carro de junto da roda e dos seus ombros. Boca e nariz se esfolou a pele e a testa por cima das sobrancelhas ficou ferida. Os olhos encheram-se de lágrimas e a voz pujante ficou retida. O Tidida virou controlados os seus cavalos de casco não fendidos saindo muito à frente dos outros. É que Atena insuflar a força nos cavalos para lhe outorgar a glória. A seguir vinha o atrida o loiro menelau. Porém Antíloco gritou aos cavalos de seu pai e de em frente também vós esforçai-vos o mais rápido que puderdes com aqueles cavalos a colar não vos ordeno que compitais com os corcéis do fogoso Tidida aos quais Atena agora conferiu velocidade e ao próprio outorgou a glória. Mas ultrapassai os cavalos do atrida não fiqueis para trás rapidamente para que sobre vós não verta a vergonha Eta que não passa de uma fêmea. Deixai-vos ultrapassar ó caros pois isto vos direi coisa que não ficará sem cumprimento contemporização alguma não terá Nestor o pastor do povo mas imediatamente vos matará com o bronze afiado se devido a vossa falta de empenho levarmos um prêmio rélis segui pois atrás deles e apressai vos o mais rápido que puderdes e agora estas coisas congeminarei eu próprio e planejarei para os ultrapassarmos na pista estreita não estarei desatento assim falou e os cavalos aterrorizados pela repreensão do amo avançaram mais rápidos durante pouco tempo mas logo discerniu um estreito na pista ocantíloco tenais em combate era uma greta no chão onde as chuvas invernosas haviam arrancado parte do caminho e todo o terreno se afundara por aí foi menelau para evitar as ultrapassagens dos outros mas antíloco virou os cavalos de casco não fendido para fora da pista e seguiu menelau um pouco desviado o atrida ficou cheio de medo e vociferou a antíloco antíloco és irresponsável a conduzir controla os teus cavalos a pista aqui está mais estreita mas depressa ficará mais larga não queiras prejudicar-nos a ambos dando cabo do meu carro assim falou mas antíloco conduziu com maior velocidade aplicando o chicote fazendo de conta que nada tinha ouvido tão longe quanto é o percurso do disco lançado do ombro por um homem ainda novo fazendo prova da sua juventude tão longe assim correram mas as éguas do atrida ficaram para trás pois ele próprio voluntariamente não as incitava não fossem os cavalos de casco não fendido colidir na pista ficando revirados os carros bem entrançados e eles próprios tombados na poeira por causa da sua ânsia pela vitória repreendendo lhe falou o loiro menelau antíloco nenhum outro mortal é mais pernicioso que tu vai para o raio que te parta falsamente nós aqueus te consideramos um homem sério mas não levarás o prêmio sem jurares primeiro assim dizendo gritou e chamou pelas suas éguas não desistais e não fiqueis paradas de coração triste fatigar-se aos pés e os joelhos deles antes dos vossos pois do que tem falta ambos os cavalos é de juventude assim falou e as éguas receosas por causa da repreensão do amo avançaram mais rápidas e depressa apanharam os outros os argivos sentados na assembleia olhavam para os cavalos que por sua vez voavam pela planície cobertos de pó o primeiro a discernir os cavalos foi idomeneu rei dos cretenses pois estava sentado alto afastado da assembleia numa atalaia quando ouviu a voz daquele que gritara ainda que lá longe reconheceu a e discerniu um cavalo avançar visível em frente todo ele escuro no resto do corpo mas que na testa tinha um sinal branco que era circular como a lua pôs-se de pé e assim disse entre os argivos ó amigos comandantes e regentes dos argivos sou só eu que vislumbro os cavalos ou também vós parece-me que são outros os cavalos que vão à frente é outro auriga que aparece as éguas terão algures na planície sofrido algum dano elas que iam à frente pois na verdade eu vi as a contornar primeiro o poste mas agora em parte algumas vejo embora por todo o lado meus olhos não relance apanhem a planície troiana quando olho será que as rédeas fugiram ao auriga e que ele não pôde contornar bem o poste tendo-lhe saído mal à volta penso que ali terá tombado e dado cabo do carro e as éguas terão saído da pista quando o terror se apoderou do seu espírito mas levantai-vos também voz e olhai pois não consigo ver com clareza parece-me que o homem à frente é de raça etólia soberano entre os dânaus o filho de tideu domador de cavalos o potente de omedes insultuosamente o repreendeu o céleri ajax filho de oileu e domeneu porque fala sempre mais alto do que deves acolá lá estão as éguas de levantadas patas correndo na vasta planície tal como entre os argivos não és tu o mais novo também da tua cabeça não observam teus olhos com a melhor visão mas sempre aos altos berros te saem as palavras não precisas de falar tão alto pois aqui outros há bem melhores que tu são as próprias éguas que vêm à frente as mesmas de é o próprio que está no carro e segura as rédeas furioso lhe respondeu então o rei dos cretenses ájax príncipe do insulto mas viu de entendimento em tudo ficas atrás dos outros argivos pois a casmurrada é a tua mente anda cá apostemos uma trípode ou um caldeirão e que entre nós arbítrio a trida agamênon sobre quais são as éguas que vão que aprendas mas apagar assim falou e logo se levantou o céleri ájax filho de oileu furibundo para lhe responder com palavras ásperas e mais longe teria chegado a altercação de ambos se o próprio aquiles não se tivesse levantado e dito não respondais um ao outro com palavras insultuosas ó ájax e domeneu nem com palavras vis pois não vos fica bem cada um de vós está zangado com o outro por ter feito tal coisa mas sentai-vos aqui na assembleia e observai os cavalos rapidamente na sua ânsia de vencer aqui chegarão nessa altura conhecereis cada um de vós os cavalos dos argivos os que chegam em segundo lugar e os que chegam em primeiro assim falou e o tidida lançado chegou ali muito perto sempre a manusear o chicote a partir do ombro e os cavalos saltavam alto enquanto seguiam depressa o seu caminho continuamente bocados de pó assaltavam o auriga e o carro trabalhado com ouro e estanho corria atrás dos cavalos de céleres patas não era grande o rastro das extremidades das rodas deixado na fina poeira pois a parelha voava depressa pôs-se de pé no meio da assembleia o suor escorria abundante até o chão dos pescoços e peitos dos cavalos o próprio Diomedes saltou para o chão do carro reluzente e encostou o chicote contra o jugo não se atrasou o possante estênelo mas depressa agarrou no prêmio e deu aos altivos companheiros para levarem a mulher e a trípode de orelhas depois desatrelou os cavalos a seguir foi antíloco da linhagem de neleu que conduziu os cavalos tendo ultrapassado menelau pela astúcia e não pela velocidade mesmo assim menelau veio logo a seguir com os seus cavalos tanto quanto da roda dista o cavalo que leva o amo através da planície esforçando-se por puxar o carro no rebordo da roda tocam as últimas crinas da cauda pois a roda corre atrás e não é grande o espaço de permeio quando corre sobre a ampla planície assim era a distância entre menelau e o irrepreensível antíloco embora antes tivesse ficado para trás tão longe quanto alguém lança um disco mas depressa o apanhou pois valeu-lhe a força excelente da égua de agamemnon eta das belas crinas e se a pista tivesse sido mais longa para ambos tê-lo-ia ultrapassado e o caso não teria ficado na dúvida porém meriones valoroso escudeiro de idomeneu distava do glorioso menelau o arremesso de uma lança é que mais lentos eram seus cavalos de belas crinas além de que ele próprio era o pior a conduzir carros na corrida o filho de admito chegou em último lugar atrás de todos arrastando o belo carro e conduzindo em frente os cavalos ao vê-lo se compadeceu o divino Aquiles de pés velozes e de pé no meio dos argivos disse palavras aladas por último seus cavalos de casco não fendido conduz o melhor homem demos-lhe um prêmio pois fica bem o segundo prêmio e que o primeiro leve o filho de Tideu assim falou e todos concordaram fazer como mandara e agora ter-lhe ia dado a égua com a anuência dos aqueus se antíloco filho do magnânimo Nestor não se tivesse levantado para exigir do pili da Aquiles o que lhe era devido ó Aquiles muito me zangarei contigo se cumprires essa palavra estás na disposição de me defraudares do prêmio convencido de que o carro e os velozes cavalos dele sussobraram apesar de ele ser um homem valoroso ele deveria ter aos imortais dirigido preces desse modo não teria acabado a corrida em último mas se tens pena dele e se ele se tornou amável ao teu coração na tua tenda tens muito ouro tens muito bronze e ovelhas e tens ainda servas e cavalos de casco não fendido desses tesouros tira depois um prêmio melhor para lhe dares ou então já imediatamente para que te louvem os aqueus mas eu não cedeirei a égua quem dos homens a quiser que se haja comigo e lute com a força das mãos assim disse e sorriu o divino Aquiles de pés velozes embevecido com Antíloco que era seu companheiro amado e respondendo lhe proferiu palavras aladas Antíloco se me ordenas que de minha casa eu ofereça outro presente a Eumelo também isso eu cumprirei dar-lhe a couraça que arrebatei a asteropeu é de bronze e tem por cima adornos circulares de estanho brilhante ser-lhe-á de grande valor assim falou e ordenou ao Tomedonte seu amado camarada que a trouxesse da tenda ele foi e depois veio trazê-la entregou-a nas mãos de Eumelo que a recebeu de bom grado entre eles se levantou em seguida Menelau de coração agitado pois estava perdido de fúria contra Antíloco o arauto pôs-lhe o cetro nas mãos e ordenou aos argivos que se calassem assim disse o homem semelhante aos deuses Antíloco tu que antes eras prudente que coisa foste fazer aviltaste a minha excelência e prejudicaste os meus cavalos empurrando para frente os teus que são muito piores mas agora ó comandantes e regentes dos argivos julgar entre nós dois sem que haja favorecimento para que ninguém diga dentre os aqueus vestidos de bronze com mentiras prevaleceu Menelau sobre Antíloco e ficou com a égua Conquanto seus seus cavalos fossem muito piores ele próprio era mais forte pela nobreza e pelo poder Mas serei eu próprio a julgar e declaro que nenhum dos Dana os me censurará reta será minha sentença Antíloco chega aqui ó tu criado por Zeus como é justo ponte de pé ao lado dos teus cavalos e carro e toma nas mãos o chicote com que antes conduziste e pondo a mão sobre os cavalos jura pelo Deus que segura e sacode a terra que não foi por nenhuma manha que prejudicaste o meu carro a ele deu resposta o prudente Antíloco contemporiza agora sabes quais são as transgressões de um homem novo precipitado quanto ao espírito mas débil quanto à inteligência por isso que sinta paciência teu coração a égua que ganhei quero eu próprio darte e se da minha casa pretenderes outra coisa melhor imediatamente quereria darte de preferência ser expulso do teu coração todos os dias da minha vida e ficar como prevaricador perante os deuses assim disse e levando a égua o filho do magnânimo Nestor foi entregá-la nas mãos de Menelau cujo coração exultou como o trigo que ao sentir o orvalho nas espigas amadurece na altura em que as searas se enchem se enchem de cereal do mesmo modo a ti ó Menelau se te alegrou o coração e falando proferiu palavras aladas antíloco eu próprio abandonarei agora a minha raiva contra ti visto que anteriormente não tinhas o hábito de ser estolo e leviano a juventude é que te venceu o juízo para a próxima não procures passar a perna nos mais nobres na verdade depressa não me teria persuadido o outro dos aqueus mas tu já sofreste muito e muito te esforçaste assim como teu excelente pai e teu irmão por minha causa por isso darei ouvidos a tua súplica além disso te darei a égua apesar de ser minha para que compreendas e estes aqui também que nem altivo nem inflexível é o meu coração assim disse e deu a égua a noêmum companheiro de antíloco para ele a levar e ele por sua vez escolheu o caldeirão refugente e meriones pegou nos dois talentos de ouro pois chegará em quarto lugar mas o quinto prêmio ficou para trás a urna de asa dupla então Aquiles deu-a a Nestor levando-a através da reunião dos argivos e assim lhe disse perto dele fica também tu agora ó ancião com este tesouro como recordação do funeral de pátroclo pois a ele nunca mais tu verás no meio dos argivos ofereço-te este prêmio sem ter sido ganho pois não será no pugilato que competirás nem na luta nem no arremesso de dardos nem na corrida com os pés já a penosa velhice pesa sobre ti assim dizendo pôs-lhe a urna nas mãos ele recebeu-a de bom grado e dirigiu-lhe palavras aladas na verdade tudo o que disseste ó filho foi na medida certa pois já não sinto firmeza nos membros meu querido amigo e nos pés e os braços já não se lançam leves dos meus ombros quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força tal como no dia em que os epeios sepultavam em Buprase o poderoso Amarenseu e seus filhos colocaram prêmios em honra do rei lá não houve nenhum homem que comigo se igualasse entre os epeios ou os pilhos ou os magnânimos etólios no pugilato vem Ciclitomedes filho de Enops na luta Anseu de Pleuron que se levantou contra mim na corrida passei a frente de Íficlis excelente embora fosse e no arremesso da lança venci Fileu e Polidoro na corrida de cavalo só os dois filhos de Héctor me venceram fazendo valer a superioridade numérica zelosos da vitória por quanto os melhores prêmios tinham ficado por ganhar eram irmãos gêmeos um deles conduzia com mão firme enquanto o outro chicoteava assim era eu outrora agora que compitam os mais novos em tais trabalhos é necessário que eu obedeça a triste velhice mas naquela altura eu destacava-me entre os heróis vai então e homenageia o teu companheiro com concursos quanto a este presente recebo-o de bom grado e alegra-se o meu coração porque te lembraste de mim e não me ignoras e lembraste da honra em que devo ser tido pelos aqueus que por estas coisas te deem os deuses com digno favor assim falou e o pilida atravessou a enorme multidão dos aqueus após ter ouvido o louvor do filho de neleu em seguida colocou os prêmios para o doloroso pugilato trouxe uma mula robusta e atuá no meio da assembleia uma mula de seis anos indomada dificílima de domar para o vencido colocou uma taça de asa dupla de pé proferiu este discurso no meio dos aqueus ó atrida e vós demais aqueus de belas cnêmedes por estes prêmios chamamos dois varões os melhores que houver a levantarem as mãos no pugilato aquele a quem apolo der resistência e todos os aqueus consentirem será dado levar para sua tenda esta mula robusta porém o vencido levará esta taça de asa dupla assim falou e logo se levantou um homem alto e forte perito no pugilato e peio filho de panopeu agarrou na mula robusta e assim declarou que se aproxime quem levará a taça de asa dupla pois afirmo que nenhum outro dos aqueus levará a mula vencendo-me com punhos cerrados visto que sou o melhor não é suficiente que eu fique aquém na batalha não é possível em todos os trabalhos ser-se um homem perito e isto eu direi coisa que se irá cumprir rasgar-lhe a carne e estilhaçar-lhe os ossos que os seus familiares permaneçam no meio da turba para depois o levarem quando for subjugado as minhas mãos assim falou e todos permaneceram em silêncio só Euríalo se levantou para o enfrentar homem divino filho do soberano Mésisteu filho de Talal que outrora viera a Tebas ao funeral de Édipo falecido e lá venceu todos os filhos de Cadmo e o filho de Tideu famoso lanceiro ajudou a preparar-se encorajando com palavras pois muito queria que ele vencesse primeiro pôs-lhe um cinturão e depois deu-lhe umas tiras bem cortadas feitas de pele de boi campestre após se terem singido ambos avançaram para o meio da assembleia erguendo as mãos embateram ambos e enrolaram-se um com o outro com murros pesados terrível era o estalido dos maxilares e o suor escorria-lhes por toda parte do corpo contra ele se lançou o divino epeio e bem direcionado o esmurrou no queixo não por mais tempo se manteve de pé euríalo deram de si os seus membros gloriosos tal como quando devido a rajada do bórias o peixe é lançado na praia cheia de algas mas depois vem a escura onda cobrilo assim saltou euríalo esmurrado mas o magnânimo epeio tomou nas mãos e levantou acercaram-se dele os amigos que o levaram da assembleia com os pés arrastando e cuspindo o negro sangue com a cabeça caída para um lado trouxeram no meio tresloucado e zonzo para o meio deles e foram eles próprios a ir buscar a taça de asa dupla de imediato colocou o pilida os prêmios do terceiro concurso mostrando-os aos dânãos era o concurso da luta dolorosa aquele que vencesse iria uma enorme trípode para o lume a qual os aqueus avaliavam como valendo doze bois e para o homem vencido pôs no meio uma mulher perita em muitos lavores que valia o preço de quatro bois aqui lhes pôs-se de pé e assim disse aos argivos levantai-vos vós que competireis neste concurso assim falou e logo se levantou o enorme ajax telamônio e levantou-se Ulisses de mil ardiz perito na astúcia após terem se singido ambos avançaram para o meio e agarraram-se um ao outro com suas mãos poderosas como as traves que um famoso construtor junta no alto palácio para evitar a violência dos ventos as costas deles estalavam sob a pressão vigorosa das mãos audazes o suor escorria-lhes pelo dorso e muitas feridas vermelhas de sangue apareceram-lhes nas costelas e nos ombros mas eles esforçavam-se continuamente pela vitória para ganharem a trípode forjada nem Ulisses conseguia derrubar Ajax e atirá-lo ao chão nem Ajax conseguia o mesmo firme era a força de Ulisses mas mas quando estavam prestes a cansar os aqueus de belas cnêmedes foi então que lhe disse o enorme Ajax telamônio filho de laertes criado por Zeus Ulisses de mil ardiz levanta-me tu ou deixa-me levantar-te que Zeus decida tudo assim dizendo levantou mas suas manhãs não ouvidou Ulisses bateu-lhe por trás no joelho e os seus membros deram de si Ajax foi atirado para trás e Ulisses caiu-lhe em cima do peito as hostes olhavam para o que se passava cheias de espanto em seguida o sofredor e divino Ulisses tentou levantá-lo e moveu um pouco do chão porém não o levantou mas entrosou o seu joelho no dele ambos caíram ao chão perto um do outro estavam imundos de pó e agora pela terceira vez teriam se levantado para lutar se Aquiles não tivesse se levantado para os reter não continueis lutando não sofrais com tormentos a vitória é de ambos tomai prêmios equivalentes e ide para que compitam também os outros aqueus assim falou e eles deram lhe ouvidos e obedeceram limparam a sujidade do corpo e vestiram as túnicas em seguida colocou o pilida os prêmios da rapidez de pés uma bacia de prata bem trabalhada que levava seis medidas pela beleza vencia de longe qualquer outra da terra visto que a tinham forjado sidônios excelentes artífices e homens fenícios a tinham trazido sobre o mar nebuloso no porto a puseram e deram na como dom atuante e como resgate por licão filho de príamo euneu filho de jazão adera pátroculo o herói ora foi esta bacia que aqueles colocou como prêmio pelo amigo para aquele que fosse o mais rápido no concurso dos pés velozes para o segundo colocou um grande boi rico em gordura e meio talento de ouro colocou para o último depois aqui lhes pôs-se de pé e assim disse aos argivos levantai-vos vós que competireis neste concurso assim falou e logo se levantou o céleri ájax filho de oileu e ulisses dos mil ardiz e em seguida o filho de nestor antíloco pois ele vencia todos os mancebos na rapidez dos pés posicionaram-se em fila e Aquiles indicou a meta desde a marca da partida foi-lhes traçado um curso depressa se destacou o filho de oileu o divino ulisses vinha atrás dele muito perto tão perto como do peito de uma mulher de bela cintura está a roca quando com as mãos estica o fio segurando a roca perto do peito assim perto corria ulisses e os seus pés pisavam as pegadas de ájax antes que as cobrisse o pó sobre a cabeça de ájax vertia seu hálito o divino ulisses correndo sempre em frente todos os aqueus gritavam aquele homem ávido de vitória chamavam por ele que tanto se esforçava mas quando chegaram à parte final da corrida ulisses rezou a atena de olhos esverdeados no seu coração ouve-me ó deusa vem como auxiliadora dos meus pés assim falou rezando e ouviu o palas atena tornando-lhe os membros mais leves mais leves os pés e as mãos ora quando estava prestes a chegar rapidamente aos prêmios foi então que ájax escorregou pois atena o prejudicara no local onde estava o esterco dos bois de fortes mugidos que em honra de pátroclo matara aqueles de pés velozes e com o esterco dos bois ficou cheia sua boca e narinas assim sendo o sofredor e divino ulisses pegou na bacia visto que chegará primeiro e o glorioso ájax ficou com o boi de pé segurando com as mãos o chifre do boi campestre cuspiu o esterco e assim disse no meio dos argivos ah foi a deusa que me prejudicou os pés ela que sempre está ao lado de ulisses como uma mãe a ajudá-lo assim falou e aprazivelmente todos se riram dele antíloco pôde então levar o último prêmio e sorrindo assim disse no meio dos argivos direi a vós algo que já sabeis ó amigos agora os imortais oram os homens mais velhos pois ájax é só um pouco mais velho do que eu mas ulisses é de anterior geração de homens anteriores disse que bem vigorosa é a idade com que ele está mas difícil seria para os aqueus competir com ele na corrida a exceção de aquiles assim falou glorificando o pilida de pés velozes e aquiles respondeu-lhe com estas palavras antíloco não será em vão que teu elogio foi proferido mas acrescentarei ao teu prêmio mais meio talento de ouro assim dizendo pôs-lhe ouro nas mãos que ele recebeu exultante ora em seguida colocou o pilida uma lança de longa sombra no sertame assim como um escudo e um elmo eram as armas de sarpedon que pátroclo lhe despira pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos para ganhar estes prêmios chamamos dois varões os melhores a envergarem as armas e a empunharem o bronze que corta a carne para a prova se porém entre si a frente da multidão aquele que atingir primeiro a bela carne do outro chegando as vísceras através da armadura e ao negro sangue a esse eu darei esta espada trabalhada com prata espada bela da trácia que arrebatei a asteropeu e que estas armas levem ambos para partilharem e prepararemos para eles um bom banquete nas tendas assim disse e logo se levantou o enorme ajax telamônio e levantou se o tidida o poçante de omedes depois que se armaram cada um do seu lado da turba avançaram ambos para o meio ávidos de pelejar lançando olhares terríveis o espanto dominou os aqueus mas quando já estavam perto avançando um contra o outro três vezes arremeteram e três vezes embateram então ajax desferiu um golpe no escudo bem equilibrado mas não chegou a carne é que a couraça aparou o golpe por seu lado o tidida tentava sempre por cima do escudo ingente chegar ao pescoço com a ponta da lança luzente foi então que os aqueus tiveram receio por ajax e ordenaram a ambos que parassem e recebessem prêmios iguais porém ao tidida deu o herói a grande espada juntamente com a bainha e o bem cortado boldrié em seguida colocou o pilida um pedaço maciço de ferro que outrora costumava lançar a grande força de écion porém chacinara o divino aquiles de pés velozes e levará o ferro nas naus com os outros tesouros pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos levantai-vos vós que competireis neste concurso ainda que seus férteis campos estejam longe o vencedor poderá servir-se deste ferro durante o volver de cinco anos não será por falta de ferro que lavrador ou pastor irão à cidade isto lhes servirá assim falou e logo se levantou polipetes tenais em combate levantou-se a potente força do divino leonteu levantaram-se ajax telamônio e o divino epeio posicionaram-se por ordem e o divino epeio pegou no ferro rodopiou e lançou todos os aqueus se riram depois lançou leonteu vergonte a diares o terceiro a lançar foi o enorme ajax telamônio com sua mão poçante ultrapassou as marcas de todos mas quando no ferro pegou polipetes tenais em combate tão longe quanto o homem boieiro atira seu cajado que rodopia a voar por cima das manadas dos bois tão longe assim ultrapassou todos e eles gritaram alto levantaram-se os companheiros do poçante polipetes e levaram para as côncavas naus o prêmio do rei para os arqueiros colocou Aquiles roxo ferro como prêmio colocou dez machados duplos e dez machados simples colocou o mastro de uma nalde escura pro alá longe no areal e com uma corda fina atou uma pávida pomba pela pata e ordenou-lhes que contra ela disparassem quem acertar na pávida pomba poderá soerguer e levar para casa os machados duplos quem acertar na corda falhando o alvo da ave será pior arqueiro pelo que levará os machados simples depois de falar logo se levantou a força do rei teucro levantou cimeriunes valoroso escudeiro de domeneu escolheram as sortes e agitaram nas num elmo foi a teucro que coube o primeiro disparo de imediato disparou com força a seta mas não prometeu ao soberano que lhe daria uma famosa hecatombe de cordeiros primogênitos não acertou na ave pois tal lhe sonegar apolo mas acertou na corda junto da pata com que a ave estava atada e a seta amarga cortou a corda completamente a pomba voou para o céu e a corda ficou pendurada descaída por terra logo os aqueus gritaram alto porém meriones arrebatou o arco das mãos de teucro pois seguraram uma seta enquanto teucro disparava e de imediato prometeu a apolo que acerta ao longe uma famosa hecatombe de cordeiros primogênitos muito alto sob as nuvens discerniu a pávida pomba acertou nela em cheio de baixo da asa enquanto rodopiava a seta trespassou-a por completo e caiu por terra à frente dos pés de meriones mas a pomba aterrou no mastro da nau de escura proa com o pescoço de banda e as asas de densas penas descaídas rápida lhe fugiu a vida dos membros caiu longe do mastro o povo olhava cheio de espanto meriones soergueu os dez machados duplos e teucro levou os simples para as naus recurvas depois o pilida colocou uma lança de longa sombra e um caldeirão intocado pelo fogo no valor de um boi cinzelado com flores levantaram-se os atiradores de dardos levantou-se o atrida agamemnon de vasto poder e meriones valoroso escudeiro de domeneu entre eles falou então o divino aquiles de pés velozes atrida na verdade nós sabemos como superas todos os outros e como na capacidade e no arremesso dos dardos és o melhor leva tu então este prêmio e vai para as côncavas naus quanto a lança queiramos dá-la ao herói meriones se tal consentir teu coração é isso que eu quero assim falou e não lhe desobedeceu o soberano dos homens deu a bronzeia a lança a meriones e em seguida o herói agamemnon deu ao arauto tal tíbio o lindíssimo prêmio parabéns por chegar até o final deste audiolivro nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro para podermos debater ideias insights e sugestões se você gostou do livro deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro obrigado por fazer parte da nossa comunidade verdade